E voltamos com mais Dragon Age Inquisition É o seguinte Antes da gente ir pra dentro daquele local que a gente acabou de descobrir aqui Eu vou caçar a fera que a gente não caçou quando veio aqui pela primeira vez Ela deve tá mais ou menos pra cá Eu me lembro de ter quase me perdido Olha lá, olha esse bicho aqui, eu vou matar Toma A Cassandra perdeu vida do nada Esse jogo é muito troll Olha a vida da Cassandra Isso acontece porque o jogo tem um bug Que quando a gente tá descendo montanha O personagem tropeça, parece que ele cai de uma altura E ele perde vida Ele perde um HP bem moderado Mas às vezes ele demora a cair E perde muito Cara, tá cheio de bicho aqui Eu acho que eu sei pra onde tem que ir O único lugar que eu não chequei foi mais pra fora do mapa Foi pra essa região aqui Foi o único lugar que eu não chequei onde ficava a fera Eu chequei em cima da montanha, mas não vim pra cá Olha os personagens tudo perdendo vida É muito estranho isso, né É muito estranho É muito estranho É muito estranho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vou dar fio nele Todo mundo enche de porrada Eu peguei o talento Que quando eu dou medo no bicho Ele fica Com a armadura enfraquecida Desse jeito a gente arregaça Cara, eu peguei muita escama aqui Beleza, acho que eu vou vazar Não tem mais nada pra fazer aqui Nós podemos fazer A missão dos Venatori ali agora E se eu vier pelo meio? Eu vou vir aqui pelo meio Eu vou explorar esse lado aqui Até a gente ir lá pra cima De volta pra montanha aqui Vejo vocês ali no meio Esse lugar aqui é novo Eu não tinha vindo nesse lugar aqui Vou reivindicar Vista do canyon Uma rajada de ar frio do canyon Eu traço consigo Fedor penetrante De podre ao redor do panorama Feridas de perfuração Marcam os cadáveres de uma carranca E seu dono azarado Aparentemente um mercador morreu aqui Ahn, como que eu desço ali? Eu queria descer ali Tem um mercador lá embaixo Será que eu morro se eu cair aqui? É meio óbvio que eu vou morrer, não é? Caramba Ah, mano Agora não dá mais pra subir Eu tô morto Já era, galera Tô vivo ainda O grupo caiu junto Tem uma barra aqui Pera Pera, mas esse cachorro não me ataca, não Beleza Tem um cachorro aqui, cara Seja bem-vindo à minha loja Volto logo Betiar dará o troco pra você Haha, o cachorrinho O Mabari O que que você tem aqui? Elmo dos dra... Olha só Nossa senhora Item bom Isso aí tem bom Tem coisa boa aqui Pedra branca Olha só Runa de matar demônio Mas eu não vou... Eu não vou comprar essa runa Armadura de templário Armadura de bat... Meu Tem muita coisa boa aqui Essa é uma armadura pesada Boa pra Cassandra, né? Mas é muito caro Armadura de batalha Armadura do larápio Que é de... Que é a de rogue Armadura do mago de batalha Os magos estão com a armadura Mais ou menos, não estão? Caramba Eu deveria comprar tudo isso aqui, cara Nossa Tem muita coisa pra comprar aqui Boa Meu dinheiro é tão ruim Eu tenho tão pouca grana Eu nem sei o que eu posso vender Que vai me dar alguma coisa Acho que nada Eu tô com 15 mil agora Talvez eu devo comprar um... Armadura de templário Armadura de templário pra Cassandra, né? Ou não Ah... A de batedor De elixiano Seria interessante Hum... Eu vou pegar a resistente do larápio Pronto Já acabou a grana Será que eu consigo comprar uns upgrades aqui pra... Pra armadura? Perneira... Perneira... 900... Braçais da armadura do larápio Pronto Acho que eu posso comprar... Pronto Comprei umas perneiras... Uns upgrades aqui de armadura barato Acho que eu vou só ir embora daqui Cachorrinho... Tá cuidando do... Do acampamento aqui do mestre dele Bom... Vamos pegar a passagem aqui E subir direto lá pra cima Ou eu devo vir aqui nessa rift Vamos vir na rift Que eu deixei de lado e não fui Maluco? Um cavaleiro vermelho Filho da mãe Foi pra um lugar muito ruim pra bater Pronto Pronto Vamos lá Só crítico na cara? Hum... Esse red lirium aqui não tem como destruir não? Não, é só... É só um lirium saindo da terra Varick aprova Eu tô... Eu tô achando coisas no caminho Por isso que... Por isso que eu tô mostrando pra vocês Senão eu já ia direto Olha esses carrancos É tudo bugado aqui É aquilo que falaram No Dragon Age 2, né? Você não aposta com o anão Nunca Porque... Ou ele sempre ganha Ou ele te engana E nunca aposta com o elfo Porque eles nunca têm dinheiro pra pagar, né? Beleza Meus ataques agora ignoram a armadura dos caras São talento útil Olha, um acampamento ali em cima Tem... Ah, tem um... Um outro... Um outro negócio ali Um ocularon Fúria da serpente O que que é isso? Diário sobre ruínas anãs Mais um Não é um bom dia Uma tempestade de areia que durou horas E quase fui partido ao meio Por aquelas terríveis aranhas Vou fazer uma bela fogueira brilhante Hoje à noite A ferida sarou Mas parece quente ao toque Tonturas? Descansar alguns dias? Descobri uma coisa interessante nessa confusão toda O nome desse lugar Eu o desvendei de uns entalhes nas portas da tumba de Feirel Cal Reparta Um lugar onde podemos nos encontrar em paz Espero que tenha encontrado a paz É, a história do Feirel e dos filhos dele Dizem que ele morreu em paz Aparentemente Diário sobre ruínas anãs Mais coisa Caramba Maluca por vir até aqui Para estudar as ruínas Mas é educada A ponto de não dizer nada Sobre o assunto As estátuas aqui Foram esculpidas Há milhares de anos Disso tenho certeza Ou esse povo adorava Arquitetura anã Ou o fato Amplamente aceito De que os anões Nunca construíam cidades Na superfície Está errado Esse é o tipo de coisa De que são feitos Os tratados mundialmente famosos Os anões Têm sim cidades Na superfície Baseado em todas As evidências Que a gente encontra Os anões Têm sim cidades Na superfície Caramba Como é que eu vou subir ali Eita Venatore Eu quero ir no ocular Vamos dar a volta Por aqui Isso aqui é o que? É Death Root Preciso também Vamos subir ali Sai árvore Ah mano Ai caramba Ai consegui Como eu estava falando Meio que o Varric E o Dorian Já viram isso né Já desvendaram Esse mistério Agora meio que é um fato Que os anões Já construíram Na superfície Agora resta saber Por que Talvez porque Eles brigaram Foram expulsos Luz solitária Alguém acendeu Um braseiro Cheio de óleo aqui Provavelmente para servir De luz guia Para se alguém Precisar de encontrar Esse afloramento rochoso No escuro Legal Tem venatore ali embaixo No acampamento Mas tem uma rift aqui No acampamento Dos venatore Pode ter algum texto Importante Algum arquivo Para a gente ver Vai tomar um gancho Na boca Cai no chão Cai no chão Toma Explode Toma 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 Morreu Não tem nada Aqui Pensei que fosse Ter algum texto Aqui Alguma Alguma coisa Não tem nada Droga Vim à toa Vamos lá na rift Lá em cima Eu tô gostando De explorar Esse lugar Agora que a gente Se situou E tem um objetivo De olhar Olhar as ruínas Dos caras E ver a história Da família Feirel Pelo menos Isso tá interessante Aqui Tirando todo o resto Que é uma bagunça Um deserto Sem vida Um bicho Lá no cacete Lá em cima Tudo espalhado No inferno Tem mais um acampamento Ali pra gente olhar Bom Morreu um bicho Esse foi rápido Sai Ai Consegui rolar Consegui fazer Dark Souls Você vai tomar Eu vou combar ele Nossa senhora Toma Combo De laterado Bum Morreu A Cassandra A Cassandra A ajuda muito A matar demônio Com a habilidade De templária dela Fica invisível Estuna Todo mundo Explode Pronto Demônio aqui Já era Aquele ali No fogo Sai de pé Do berg Cara Olha isso Filho da mãe Volta aqui Cai no chão Meu Deus Pronto Morreu Aquilo ali Já era Aquilo ali Já era Encham De porrada Metade da vida Que já foi Também Matamos Cara Tem uns demônio Que eu vou te contar Escama de demônio Beleza Não tem mais Fissuras aqui Pelo menos Perto Dessa região Aqui Seguinte Eu posso ir pra lá Ver aquele acampamento Venatore Talvez Talvez Tem algo Importante Ali Essas Formações Aqui São interessantes Eu vou No acampamento Porque parece Importante Mas eu gostaria De explorar Esse lugar Aqui Das rochas Aqui Eita Tem um bicho Ali Boa Explodimos O cara Acaba com ele Velho Ai Tomei Porrada O cara Vazou Eu não to Conseguindo acertar Boa Morreu Caramba Não tem nada Aqui Nessas ruínas Aqui A gente fica Explorando E não acha Nada Cota Do larápio Aquele dragãozinho Ali Acho que eu não vou matar Não Vou deixar ele vivo Ok Pra ali Não tinha nada Nossa Tem mais uma caverna Pra gente olhar Ali Cara Meu Que lugar É muita Coisa Eu esqueci de explodir A marca do assassino Vamos Vamos ir ali Naquela caverna Ali Cara Meu amigo Será que tem algo Importante Aqui Tumba Tumba de feirel Caralho Tá Tá de sacanagem Tá de sacanagem Comigo Velho Não Não Esse jogo Tá de sacanagem Comigo Olha isso Cara Tem um dragão Aqui nessa Tumba Meu amigo A tumba Deixa eu pegar o item Daqui de baixo Eu não vou explorar A tumba de feirel Agora não Galera Mais coisa Diário sobre ruínas anãs Eu estava fazendo Decalque de heráldicas Gravadas em uma muralha Quando percebi Que a imagem De armas com lagartos Alados Estava na decoração Passei o restante Do dia Traduzindo as inscrições Esse verso Aparentemente Foi transmitido Pela casa De Fariel Fariel Para seu pai Do pai De seu pai E assim por diante Por centenas de gerações Da pedra Nada tema Mas o céu Sem pedra Trai Com asas de fogo Se a superfície Deve ser penetrada Se não houver Outro jeito Traga armas Contra os Utox E atente Aos seus brados Utox Significa dragão Por que isso fazia Parte de um antigo brasão Por que esses anões Estavam tão preocupados Com um monstro Que nunca veriam A ponto de gravá-los Em suas armas Esse lugar Fica mais impossível A cada dia que passa Meu amigo Olha isso Cara Não Peraí O que que tem Em cima Desse corpo Aqui Por que que ele Tá posicionado Em cima Da pedra Pula aqui Filha da puta Não dá Cara Ai meu Deus Tô agarrado Eu odeio Isso Ai Consegui Não Caralho Vamos ver Boneco Todo tortão Ai Vamos lá Ah Porra É só um itenzinho Rui Tá Lá no meio Tem um O que que é aquilo Lá no meio Estranho né Bom Eu não vou pra lá Agora tá Eu vou Fazer aquilo Que eu disse Que eu ia fazer No episódio passado Que era Explorar A ruína Desse lugar Aqui Vamos lá Ae Tamo bem na Porta da ruína Tem dois templários Ali ó Mas eu não vou Estar enfrentando Não Sai fora Um bilhete Empoeirado Celanos Quatro escravos Feridos e dez Esmagados Sob a pedra Não poderemos Escavar essa Entrada com Cinquenta pessoas Se continuarmos A perder tantas Proponho Cavarmos De baixo Pra cima Não há outro Jeito de alcançar A tumba Sem arriscar Outro deslizamento Deixe esse bilhete Para os outros Tenho que informar O vigilante Sobre nossa redução De mão de obra É maluco Morreu um monte De escravo Avantum Se seus olhos Fossem tão afiados Quanto a sua língua Você teria percebido Há muito tempo Que encontramos Mais do que Apenas mais Uma tumba Foi daqui Que os anões Que construíram Essa cidade Saíram Das deep roads Seja lá O que os trouxe Aqui Eles estavam Determinados A ficar Os níveis Mais baixos Foram destruídos Propositalmente Mande ver Vertis De volta Quando ele acabar Com as ruínas Com as runas Do cânion Não o faça Levantar nada Mais pesado Do que uma pena Aquele escravo Custou uma pequena Fortuna Caramba Escravo Um escravo Estudioso De runas De runas E inscritos Vamos dar a volta É pra cá Aparentemente Não é? Lá pra cima Não é Putz Vai ser por cima Da caverna Da montanha Montanha Da parada Do sol É aqui Mano Vamos dar a volta Eu vou estar Fazendo essa missão Aqui Vamos estar Descobrindo O que tem Ali dentro Depois a gente Volta Pro Keep Só um instante Deixa eu ver Um negócio Venatore Eu vou marcar Essa daqui Porque eu fiquei Curioso Em qual mapa O Dorian Tem que matar Venatores Planície Exaltada Eu ainda Não fui Pra Planície Exaltada Ok Vamos lá O acampamento Dos caras Tá aqui Em cima Mas eu tô Curioso Com outra Coisa Não com O acampamento Dos Venatore Vamos vir Pra esse lugar Aqui Primeiro Hum É aqui Mano Nossa Tem um grandão Ali Vou finalizar Isso aqui Morre 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 Beleza Marca Explode a marca Quase morreu Conseguimos Finalizar O grandão Até que rápido Olha ele correndo Do fogo Tadinho Boa Essa habilidade Do Dorian É muito útil De queimar O cara E fazer ele correr Beleza Uma cartinha Selanos Há olhos em mim Quando o resto Do acampamento Está dormindo Durante o dia Quando os animais Descansam Os anões Antigos Que habitavam Esse lugar Podiam não saber Pois são surdos A canção do imaterial Mas o véu Nos desertos Deve ter sido fino Mesmo antes Do ancião rasgar o céu Por isso Fique de olho Em Corix Meu primo Está cada vez Mais estranhamente quieto Desde que chegamos Ele também foi visto Saindo do acampamento Do vigilante À noite Não diga nada Mas siga-o Da próxima vez Que ele sair E me informe Eita Os caras Enlouqueceram aqui Os caras Enlouqueceram Tem mais uma ruína Aqui pra gente olhar Mais uma Caralho Caralho Pensei que fosse Uma ruína Igual a antiga Ah Essa é a entrada Que desabou Essa é a entrada Do lugar Que desabou Galera Ouro Vulcânico Opa Tem um papel Aqui Peraí Diário sobre ruínas Anança É um paradigma O homem que conduziu O povo para cá Que construiu Essa cidade Foi o mestre Ferreiro Fairel Ele era um paragão Diz a lenda Que ele morreu Nas estradas profundas Durante uma guerra Entre dois tags Que usaram a habilidade Dele com runas Para fazer armas De destruição Fantásticas Se ele fugiu Para cá Significa que Os registros Estavam errados Ou alguém Mil anos atrás Tentou maquiar A verdade Sobre sua partida O mais talentoso Tabelião de runas Da história Anã Fugindo com toda Sua casa Para a superfície Isso sim Vai deixar alguns Nos tabelionatos De cabelo em pé Meu pai disse Que nosso antigo Negócio de família Ficava perto De uma arcada Que era parte Da estátua Do paradigma Fairel Gostaria De ter mostrado Isso a ele Era ele Quem queria acreditar Que nossos ancestrais Da pedra Ainda nos guiavam Seria bom pensar Que é verdade Meu velho Caramba Mano Opa Vamos energizar Aqui porque Vamos precisar De uma tocha Para fazer O próximo negócio Talvez Nossa Estou descendo Cada vez mais Aqui no Maluco Esse lugar Esse lugar É diferente Caramba Eu desci Cada vez Mais Aqui Acho que Eu não vou Estar fazendo Mais do que Esse lugar Não Eu vou Estar Descendo Depois Depois a gente Vai voltar Para o Keep Porque temos Coisas Para fazer Lá Aí no próximo Episódio A gente termina De explorar Esse local E vai Atrás Da quest Dos outros Personagens Já dá Início Nossa Cara Esse lugar É muito Maior Do que Eu esperava Porque Tipo Assim A gente Vê as Construções Dos anões Todas Com as Pontas Para cima Olha Um artefato Tem que Falar com Dorian Dorian Não Com Solas Agora que Eu me Lembrei Aê Mais um Daqueles Puzzles Ah Vocês Já sabem Eu vou Ter que Resolver Isso aqui Deixa eu Ver O sol Queimava Sobre os Oceanos De areia Ah E com Ajuda Dos seus Filhos Ele fez O tag Prosperar E Crescer Pera Mas Na areia Estava A pedra Firme E Verdadeira Pera 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 Talhou A pedra E Construiu Um tag Então Ok O sol Queimava Sobre os Oceanos De areia Esse Acho que É o Primeiro Perfeito Não precisei Nem pensar Muito Aqui Vamos Lá Não Esse Aqui É o Primeiro Tag Aparentemente Mas Na areia Estava A pedra Firme E Verdadeira Boa Ahn Talhou a pedra E construiu Um tag Tão grande Como os Das Profundezas Pera E E com a ajuda De seus Filhos Ele fez O tag O Varric Ele Não gosta De coisas De anões Que ele é um anão Da superfície Mas Ele até Gosta Da história Dos Paragões Cinto De defesa Corpo a Corpo Armadura Da legião Dos Mó Maluco É a armadura Da legião Of the dead Falta só mais uma tumba Esse aqui é o Feirel Não Esse aqui Não é o Feirel O Feirel Tá na tumba Do Feirel Que é aquele lugar Que a gente Encontrou Caramba Maluco Bom Eu não vou Tá fazendo Areia e ruína Agora Vamos voltar Pro Keep Fazer O diálogo Com Solas Que Tá faltando E também Tem que mexer Na mesa Pegar novas missões Ah Olha isso aqui Galera Esse aqui É o jardim Dá pra plantar Sementes Aqui Olha Olha só Mano Vamos colocar Lotus Negra Aqui E vamos colocar Uma comum Aqui Elven root Comum Elven root Raro Lotus Ué Não foi? Como é que eu faço Pra plantar? Ué Não tá indo Que estranho Tá E aí Bem-vindo a bordo Beleza Essa mulher Cuida da planta Ela cuida Das prantinhas Eu salvei Esse cara Lá no Lá em Heaven Se eu não me engano Eu não tinha vindo Nesse jardim Aqui pra dar uma olhada Esse jardim Vai ser o jardim Da inquisição Bom Vamos construir O que tem que construir Aqui Que a gente aprimorou O jardim Da igreja Ou o jardim De ervas Vamos fazer a igreja A igreja É importante Vamos fazer É uma inquisição Religiosa Por que não Uma igreja Eu não vou Cantar Eu não vou ler Essa merda Aqui não Caguei Olha só Mano Virou um jardim De enchantria Legal Tem uma parada Pra gente ler Aqui Não deu pra ler O jogo troll E aí Madra Gisele Você me tornou inquisição Ok Vou provar meu valor Ah Não vou falar com ela não Tchau Depois eu falo com a Madra Gisele Deve ter uns diálogos Interessantes Por que que eu não consegui Dar início Relatório de construção Blá 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 Por que que eu não consegui Plantar o que eu queria Aqui Ó Elven Roach Por que que eu não consegui Não foi Ou foi Estranho né Sei lá Vamos ir na mesa Depois falar com o Solas No Wash No Wash Vamos pegar XP Pegar mais XP Por cada Codex Isso é importante Vamos lá Poder por um preço Poder por um preço Aham Isso aqui a gente já tinha pego É tesouro Beleza Fizemos a missão Fim O que que é isso aqui Ah isso aqui é coisa Da minha Da minha build De assassino né Depois eu faço Carta para os guardas Do portão da fortaleza Ouvi dizer que o prefeito De eriçada foi encontrado Quando ele chegar Joga eu na prisão Que ele apodreça lá Até que o inquisidor O tire de lá Para o julgamento O prefeito Que matou as pessoas Afogadas Segue uma confissão Que eu A Berner Harris O conhecido como pintor Quando contratado Pela inquisição Traia sua causa Em troca de promessa De um título dos Venatori Reconheço a piedade Da inquisição Ao me dar minha vida Em troca de segredos Do inimigo Que agora eu renego E cumprirei por vontade própria Minha sentença na prisão A Berner Harris Como testemunhado Pela irmã Leliana Ok Então descobrimos Quem era o criminoso Que assassinou os outros Bom É o seguinte The R of Radcliffe Vamos colocar o Cullen Para fazer essa missão aqui Do R Tegan Para ver se ele pode Ajudar a gente Na inquisição Rotas na fuga do bosque Por que eu faria Essa missão aqui Ok Achar atalhos Nas cavernas Parece ser bom Parece ser uma missão Interessante Não tem mais O que fazer aqui Recurso da terra distante Recurso do atoleiro Recurso do bosque Consiga ervas Caer bronar Acho que eu vou colocar Para fazer isso daqui Vai Ou não Vamos colocar a Josefine Para Essa aqui De desfilar Com a cabeça do dragão Ah o Harry Olha só A notícia Do dragão Que o inquisidor Matou Se espalhou Diga que você Mandou soldados Juntarem Aqueles restos mórbidos Temos nobres Suplicando Para ver a cabeça De perto Eu devia ter previsto Isso Olhar boquiaberto É coisa de aldeão Mas se tornar Algo civilizado Quando feito Se torna algo Civilizado Quando feito Com uma taça de vinho Em uma mão E um leque Na outra Ah Mais de um Fereldan Mais de Mais um De Fereldan Assinado por Harry Meu sócio O Wade É conhecido Em toda Teda Por seu talento Para capturar A glória Dos dragões Nas armaduras Que ele faz O Harry E o Wade Cara Os ferreiros A escassez De escama De dragão Significa que o Wade Raramente tem a chance De trabalhar Na área De sua escolha Mas há uma solução O Wade Compartilhará Sua experiência Com a inquisição Em troca dos materiais Hum Vamos lá Isso é importante Bom Agora é só A gente ir lá No Solas Ver o que ele tem A dizer Sobre as As paradas Que a gente Tá fazendo Pegar a missão Dele Olá Careca Hum Não tem Eu jurava Que tinha diálogos Com o Solas Tá bom Então Se não tem diálogo Com o Solas Talvez tenha com o Varick Também não Especial Hum 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 Não tem Cara Interessante Que não tenha diálogo Com ele Vamos ver Se tem com a Cassandra Faz um tempo Que a gente não faz Nenhuma missão Com ela Agora tem Posso ajudar? Um templário preso então? Corifias gained control of the Templars by corrupting the lyrium they were already taking. To do the same to a seeker, you'd have to force the lyrium upon him. That may be what happened, but it couldn't have begun that way. We're missing a piece of the puzzle, Inquisitor. I need to find it. Hmm. Finding them obviously means a lot to you. I left the order, but I can never abandon them. I cannot even claim that rescuing them would be beneficial. They wouldn't look kindly on the Inquisition. But even so, if there's a chance... If we can spare resources to follow up on these leads, Inquisitor, I would appreciate it. Caramba! Operação! Mas como a gente já fez tudo o que tinha que fazer na mesa, não tem mais como fazer essa operação. Bom, eu vejo vocês no próximo episódio de Dragon Age Inquisition. Provavelmente estaremos fazendo essa quest da Cassandra. Também. Teremos que fazer isso aqui, que é a quest. A quest da Josefine também, em Val Royale. A gente vai ter que fazer. Vamos ter que catar os Lyrios do Varric, que estavam faltando. Fazer os Venatori, que tem que morrer. E tem muita coisa do Blackwall pra fazer. O negócio do atoleiro inculto, que a gente tem que pegar. Que não dava pra abrir a porta na vez que a gente foi lá. Fechar uma Rift. Eu acho que eu vou estar fazendo várias coisas no próximo episódio, galera. Obrigado por terem assistido. Fui!